Olá, muito boa noite, você já está assistindo o Consumidor em Pauta. Eu tenho um prazer enorme de apresentar esse programa porque é um programa de utilidade pública que vai ao ar de segunda a sexta-feira aqui na sua TVE. A TVE é a TV Pública dos Gaúchos. Eu quero já de antemão agradecer a equipe técnica da TVE, a equipe diretiva da TVE que nos permite fazer o programa como a gente tem feito. Eu aqui na minha casa, no meu escritório e sempre o meu convidado lá no escritório dele ou na casa dele, onde ele estiver. Aí vocês podem responder, vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem sobre todos os assuntos que nós tratamos aqui no programa. Vocês podem mandar as perguntas primeiro para o nosso e-mail, que é esse que está aí na tela, o e-mail do programa Consumidor em Pauta. Podem mandar também perguntas para o nosso WhatsApp, que aí fica bem mais fácil. Vocês mandem perguntas para o nosso WhatsApp e nós responderemos aqui. E também podem mandar aqui, ó, aqui como eu estou fazendo. No telefone, vocês podem deixar o telefone nessa posição, gravar uma pergunta e mandar por vídeo essa pergunta para que a gente responda aqui no programa. Tá bem? Nós já estamos elecionando as perguntas que nós vamos colocar no ar sobre os assuntos que nós recebemos aqui no programa. Tá bem? Então, essa é mais uma oportunidade para que vocês tenham como fazer as perguntas aqui no programa. Esse programa está ao vivo também no Facebook. Quem tem uma página no Facebook acessa nesse endereço que está aí e ouve e assiste o programa em qualquer lugar. Na parada do ônibus, esperando o médico, esperando qualquer coisa no escritório, vocês podem assistir o programa. Também se tiver um pouquinho mais de paciência, daqui a um dia, dois dias, ele já está no YouTube também, nesse mesmo endereço que você tem aí na tela. E se tiver qualquer dúvida a respeito da resposta que a gente dá aqui, amanhã, sete e meia da manhã, o programa estará no ar novamente em reprise. Tá bom, então? Já falei demais. Hoje nós vamos falar sobre direito do trabalho. E eu tenho um prazer muito grande de ter aqui comigo o doutor Marcelo Armigliato de Jesus. Boa noite, doutor Marcelo. Tudo bem? Boa noite, Machado. Tudo bem? Boa noite aos telespectadores da nossa querida TVE, o pessoal que nos acompanha pelo Facebook, pessoal que nos acompanha também pelo YouTube. Um boa noite especial à nossa produtora Líria e toda a nossa equipe técnica que nos permite estar aqui, Machado. É verdade. O doutor Marcelo, quando a gente estava testando aqui a voz antes, eu disse para ele que ele tem uma voz muito bonita e que mais bonita é que a voz dele só é a filha dele, tá? Aí ele concordou, ficou cheio de graça, né? O que é que nós vamos fazer? É assim mesmo. Filho é filho. Não adianta nada, não é, doutor Marcelo? É verdade. Tem uma goela que eu vou te contar, hein, Machado? Coisa boa. Então tá. Doutor Marcelo, nós temos várias perguntas aqui. A confraria vai bem, né? Não nos reunimos ainda, faz tempo que não nos reunimos. Mas quando nos reunimos, nós vamos fazer uma confraria daquelas de não cair mais no esquecimento. Mas é verdade isso, não é verdade? É verdade, Machado. Vamos preparando, vamos engordando a ovelha para daqui, sei lá, daqui no final do ano, início do ano que vem, quem sabe, né, Machado? Vai lá e... Laranja e passa o... Tá bem, então. Vamos lá para as perguntas de hoje, doutor Marcelo. A primeira pergunta vem do Oswaldo, da cidade de Esteio. Tem uma ação trabalhista e em 8 de 6 de 2020 foi dado trânsito em julgado. Mas até agora não recebi nenhum retorno em relação ao pagamento da ação. E ele pergunta, depois do trânsito em julgado, a ação não deveria ser paga? E daí, doutor Marcelo, deveria ou não? Olha, seu Oswaldo, na verdade, né, o trânsito em julgado, ele é o final da primeira etapa do processo. O processo, ele começa quando o cliente se dirige até o escritório do advogado, conta a história, relata os fatos que envolveram aquele trabalho. O advogado reproduz aquilo numa petição inicial, fundamenta juridicamente aquele pedido. Aquele pedido vai para o juiz, que no final dessa primeira instância que nós chamamos, ele dá uma sentença. Dessa sentença, as partes podem recorrer, ou o reclamante, ou a empresa, ou até mesmo ambos podem recorrer para o nosso Tribunal Regional do Trabalho, que é ali, aquele tribunal na esquina da Avenida Ipiranga, com a Praia de Belas. Depois daquela etapa ali, nós teríamos ainda a possibilidade do processo ir para Brasília, para o TST e, inclusive, para o STF. Não havendo mais recursos nessa primeira etapa, acontece, então, aquilo que nós chamamos de trânsito em julgado. O direito foi, ou não foi, reconhecido. Eu consegui comprovar ao juiz ter direito a 10 horas extras, ao adicional noturno, ao adicional de insalubridade, e aquilo se torna imutável. Então, a partir daquele momento, a partir do trânsito em julgado, nós iniciamos uma segunda etapa do processo, que seria a transformação daqueles direitos em números, em valores, que é aquela parte que interessa para o trabalhador. Agora, quanto vale duas horas extras por dia? Quanto eu devo receber de adicional de insalubridade durante três anos? Então, aquelas vitórias, aqueles direitos que foram conquistados, eles são transformados em números numa segunda etapa do processo, após o trânsito em julgado. E depois dessa segunda etapa do processo, aí sim que nós iniciamos o processo de execução, que é naquela fase do processo onde o reclamante vai, então, receber aqueles valores que foram apurados ao longo de todo esse processo. Se o seu processo transitou, agora você está falando em junho de 2020, ainda tem, provavelmente, ele ainda esteja nessa fase de liquidação, de transformação em números. muito provavelmente, ainda durante o ano de 2021, talvez lá mais para o final do ano de 2021, essa fase se encerre e você já passa, então, para a fase de cobrança, tentativa de cobrança, que é a fase final do processo, onde o trabalhador vai receber por aqueles direitos que lutou desde o início do processo. Bom, então, ainda tem um tempinho aí para o Sr. Oswaldo, né? O Sr. Oswaldo vai esperar um pouquinho mais, mas vai receber. O Dr. Marcelo está dizendo aí que, dependendo das circunstâncias, o Sr. Oswaldo vai receber até o final desse ano. Então, está bom, Sr. Oswaldo. Vamos aguentar um pouquinho aí. A Dona Marina mora em Eldorado do Sul. Ela diz o seguinte, Meu marido trabalha de caseiro em um sítio e mora no local. Agora está recebendo auxílio-doença faz seis meses. Ele colocou o prótese no joelho. Provavelmente, a perícia médica irá renovar o benefício. E a Dona Marina quer saber se ele tem que deixar a moradia durante esse período. Entende, Dr. Marcelo? Olha, Dona Marina, em primeiro lugar, desejar melhoras aí para o teu marido, né? Que teve que colocar uma prótese no joelho. Bom, vamos para a questão jurídica. Não é uma questão extremamente pacífica. Não é uma questão que a gente possa dizer Ah, é exatamente assim e ponto. Ou seja, talvez você encontre entendimentos para os, digamos assim, os dois lados, né? Mas, há uma tendência de que não precise entregar o imóvel durante o prazo em que ele estiver em auxílio-doença. A lei, ela é omissa. A lei não trata disso. A lei diz apenas que o trabalhador rural, em caso de rescisão do seu contrato de trabalho, ele tem 30 dias para desocupar a residência. A lei não fala para, ela não prevê nada para as hipóteses de afastamento por auxílio-doença. Mas, nós temos a legislação previdenciária que diz que durante esse período de afastamento, o contrato de trabalho está suspenso. Se o contrato de trabalho está suspenso, me parece mais lógico que eu não posso retirar direitos daquele trabalhador durante esse período de suspensão. Que direito? O direito à moradia, por exemplo. Certo? Acho que essa situação, ela tem alguma, digamos assim, outros entendimentos, mas esse é um entendimento prioritário. Já vi algumas situações onde o empregador diz o seguinte, olha, mas eu preciso dessa casa para que o novo caseiro assuma. eu tenho lá animais e os animais precisam ser alimentados, por exemplo. E ele, numa situação dessa, com uma prótese no joelho, provavelmente tem alguma dificuldade de locomoção. Se entende o direito do empregador, mas se entende também que o contrato de trabalho está suspenso. Nesse caso, já vi decisões dizendo, olha, empregador, o senhor quer aquele imóvel? Ele é necessário? Você precisa para tratar os animais? Ok. Porém, você terá que custear uma nova moradia para aquele trabalhador durante o período do auxílio-doença dele. E aí, então, o empregador pagará uma nova moradia para aquele trabalhador enquanto eles estiverem capazes para o trabalho. E aí, sim, poderia, então, usar aquela casa que fica dentro de um local cuja necessidade de alimentação de animais se mostra evidente. Então, Machado, há uma tendência na jurisprudência de dizer que ele não precisaria abandonar o local. A próxima pergunta, doutor Marcelo, é do senhor José. Ele mora na cidade de São Leopoldo. Ele foi demitido no dia 28 de dezembro de 2020. Que bom o fim de ano ele passou, não é? E a empresa me enrolou até o dia 14 de janeiro de 2021 para pedir minha carteira que entreguei dia 15 de janeiro. O empregador falou que dará a baixa na carteira somente no dia 20 de fevereiro de 2021. Pois é um direito dele, já que o meu contrato de experiência ia até o dia 20 de fevereiro de 2021. Imagino que ele estivesse querendo enrolar para não pagar quebra de contrato. E o senhor José Alassonópolis quer saber se isso é possível, doutor Marcelo. Olha, senhor José, me parece que não só é possível, como é provável que isso esteja acontecendo por esse motivo. É correto? Não, não é o correto. O correto é o trabalhador receber por aqueles dias em que ele trabalhou durante o mês. E se houve uma rescisão antecipada do contrato de experiência, então nós temos a incidência de uma multa que está prevista lá no artigo 477 da CLT, que equivale a metade do valor, metade do período. Então vamos supor que o contrato de experiência seja de 90 dias. Eu trabalhei 10 dias apenas. Eu teria uma multa para receber no equivalente a metade dos 80 dias que faltaram, ou seja, de 40 dias. Caso haja no contrato de experiência uma cláusula asseguratória do direito de rescisão, aí nós trataríamos essa rescisão antecipada do contrato de experiência da mesma forma como um contrato a prazo indeterminado, ou seja, teríamos aí o abiso prévio, indenizado. De qualquer sorte, seu José, é preciso verificar essa situação mais de perto para saber se trata-se de uma irregularidade, isso nós já sabemos, mas que tem ele causado um prejuízo. Se essa irregularidade lhe causou um prejuízo financeiro, um prejuízo pecuniário, você poderia, então, ingressar com uma ação trabalhista buscando a compensação e a reparação desse prejuízo. Doutor Marcelo Armigleto de Jesus, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas o senhor sabe, o nosso intervalo aqui é bem pequenininho mesmo. É só o tempo da gente tomar um golinho d'água e volta. A gente vai e vem. O programa é o Consumidor em Pauta e o assunto hoje é direito do trabalho. Você sabe que você pode mandar as perguntas para o nosso e-mail, que a gente vai colocar aí na tela, ou então para o nosso WhatsApp. Você pode também mandar por vídeo. É só pegar o telefone na horizontal, gravar ali o seu vídeo e mandar para a gente e a gente vai reproduzir aqui a sua pergunta. Está bem? Então está. Doutor Marcelo, tenho mais uma pergunta aqui, que é do senhor Paulo, que mora na cidade de Gravataí. Fui despedido do emprego na segunda quinzena de janeiro. Gostaria de saber quanto tempo a empresa tem para me pagar os direitos trabalhistas. Fiquei lá durante três anos e meio. Olha, Paulo, a empresa, a partir da reforma trabalhista, a lei 13.467, foi unificado o prazo. O prazo agora é de dez dias, a partir do término do contrato de trabalho. E no seu caso, tendo terminado na segunda quinzena de janeiro, esse prazo já passou. Ou procure um advogado da sua confiança, ingresse com uma ação trabalhista, caso você não tenha recebido ainda as parcelas recisórias, ingresse com uma ação trabalhista. Ainda que você tenha outros direitos, ingresse com uma ação trabalhista pedindo apenas as parcelas recisórias. Por quê? Porque, estrategicamente, é uma ação mais simples, mais fácil e tende a ser mais rápida. Inclusive, há a possibilidade de você pedir uma tutela de urgência, conhecemos também como uma liminar, para que o juiz bloqueie os valores referentes às suas parcelas recisórias. Acrescidas, nesse caso, de uma multa, que está lá no artigo 477 da CLT, que equivale ao valor de um salário daquele trabalhador, por conta desse atraso no pagamento das parcelas recisórias. Às vezes, as convenções coletivas de trabalho, as normas coletivas de trabalho, elas preveem multas ainda maiores pelo atraso no pagamento das parcelas recisórias. Então, é importante que o seu advogado conheça a sua categoria profissional, conheça as normas coletivas aplicáveis. Por exemplo, aqui nas normas coletivas aplicáveis, para o pessoal que trabalha por meio de terceirizadas em condomínios, essa multa pode chegar até quatro vezes o salário desse trabalhador, dependendo do período de atraso. Então, ingresse com uma ação, procure um advogado, caso você não tenha recebido essas parcelas ainda, porque a empresa já está atrasada, a empresa já está em mora com o senhor. As perguntas que chegam aqui para nós, muitas delas são recorrentes, são parecidas, tratam quase sempre do mesmo assunto, mas essa aqui é quase igual a uma pergunta que eu fiz semana passada aqui. É a pergunta do senhor Alberto, aqui de Porto Alegre. Trabalho em uma empresa desde 10 de fevereiro de 2015 e agora quero pedir demissão. Gostaria de ser informado se devo encaminhar meu pedido com data de 10 de 4 ou devo esperar até o final do mês, de junho, para receber o mês inteiro. O que ele deve fazer, doutor Marcelo? Olha, senhor Alberto, vamos lá. Você sempre vai receber os dias de trabalho. Se você encaminhar o pedido no dia 10 de abril, você vai receber 10 dias de salário. Se você fizer o encaminhamento do pedido no dia 20 de abril, você vai receber 20 dias de salário. O problema talvez esteja na questão do aviso prévio, na não comunicação. O aviso prévio é aquela comunicação que tanto a empresa deve fazer ao trabalhador, quanto o trabalhador deve fazer à empresa, manifestando previamente a sua intenção de deixar aquele contrato de trabalho. Ainda que você receba 10 dias de trabalho em abril, se você não fizer a comunicação com 30 dias de antecedência, você vai receber os 10 dias de trabalho de abril, porém, vai ter um desconto de 30 dias pela falta do aviso prévio. Então, a grande questão é que, imaginando uma possibilidade de se despedir, de exercer esse direito de despedida, o trabalhador deve prever antecipadamente, deve comunicar à empresa antecipadamente com 30 dias. Para quê? Para que ele não tenha o desconto de nenhum dia a esse título. Então, seu Alberto, a grande questão aí é a comunicação prévia, que ela deve existir, senão o senhor vai acabar sendo descontado esse período de 30 dias do aviso prévio. Quando eu digo que as perguntas são mais ou menos parecidas aqui, elas sempre são, elas se repetem, né? Como, por exemplo, no caso da dona Virginia, eu faço questão de ler porque empregar doméstico é um trabalho que muita casa necessita e muita gente não dá o valor que ele tem. A dona Virginia mora na cidade de Esteio. Ela pergunta se doméstica tem direito ao PIS. Trabalha na mesma casa faz quatro anos. E daí, doutor Marcelo, tem direito ou não? Olha, dona Virginia, infelizmente, a senhora não tem direito ao abono anual do PIS. O abono anual do PIS, ele exige alguns requisitos. O primeiro deles é ter cinco anos de cadastro já nesse programa de integração social. O segundo requisito é receber uma remuneração média menor do que dois salários mínimos. E o terceiro requisito, e o qual você não se enquadra, é ter trabalhado para pessoa jurídica por pelo menos 30 dias. Empregado doméstico não trabalha para pessoa jurídica. Empregado doméstico sempre vai trabalhar para uma pessoa física. E essa pessoa física, ao contrário do que acontece com as empresas, ela não recolhe o PIS, ela não recolhe o COFINS, ela não recolhe os tributos que compõem o fundo de amparo ao trabalhador, o FAT. E é desse FAT que é utilizada a parcela para pagamento desse abono anual do PIS. Então, como não há uma fonte de custeio, como o empregador doméstico não tem esse pagamento, não há também o direito ao empregado doméstico a receber esse abono anual do PIS, infelizmente, Machado. A próxima pergunta é do senhor Gonçalo, aqui de Porto Alegre. Com a nova lei não pago mais a contribuição sindical. Agora fui despedido do emprego e gostaria de saber se a homologação, mesmo assim, deve ser feita no sindicato. Já que fui até lá e eles me informaram que para fazer a homologação, eu tenho que pagar a taxa anual. E o senhor Gonçalo quer saber se isso está na lei. Vamos lá, senhor Gonçalo. Antigamente, antes da reforma trabalhista, aqueles trabalhadores com mais de um ano de contrato de trabalho, obrigatoriamente, eles deveriam passar pela homologação do sindicato. A rescisão deles deveria passar pela homologação do sindicato. E havia um parágrafo do artigo 477 da CLT, que expressamente dizia que não seria cobrado absolutamente nenhum valor do trabalhador. Pois bem, veio a reforma trabalhista em novembro de 2017 e terminou com a obrigatoriedade da homologação e também acabou com aquele parágrafo que dizia que a homologação deveria ser gratuita. Logo, você não está obrigado a homologar a rescisão do seu contrato de trabalho. Porém, se fizer a homologação, o sindicato poderá cobrar alguma coisa. Acontece, Machado, que pela pergunta, como está sendo dita, me parece que o sindicato não está cobrando a taxa de homologação da rescisão. O sindicato está querendo cobrar dele a contribuição sindical anual. E aí o sindicato estaria errado. Não pode cobrar a contribuição, condicionar a homologação ao pagamento da contribuição sindical anual. Poderá cobrar uma taxa de homologação, se o nosso telespectador, o Gonçalo, assim desejar ter o seu contrato, a sua rescisão, homologada no sindicato profissional. É, e parece que é exatamente isso que o Sr. Gonçalo diz. Porque diz aqui no final da pergunta dele, que ele foi informado que para fazer a homologação, ele tem que pagar a taxa anual. Ele quer saber se isso está na lei, Dr. Marcelo. É, não. Essa taxa anual não tem que pagar, porque essa taxa anual, na verdade, é a contribuição sindical, que a reforma trabalhista também acabou com essa contribuição. Então, no máximo, pode ser paga a taxa para homologação da rescisão, que não há mais obrigatoriedade de ela ser feita. São coisas diferentes. Uma coisa é a taxa de homologação da rescisão, outra coisa é a contribuição anual sindical. Então, quer dizer que a pessoa, então, não precisa ir no sindicato, vai lá, paga uma pequena taxa, uma taxa qualquer, para homologar a rescisão e acabou, não é, Dr. Marcelo? Dr. Marcelo Amiglete Jesus, eu tive um prazer enorme em conversar com o senhor aqui no programa e dizer que, assim, tudo muito a falta das nossas confrarias, daqui a pouco vai passando o tempo aí e a gente acaba se perdendo. Apesar que o Dr. Daniel é um dos incentivadores, não permite que a gente caia no esquecimento. Vamos nos reunir em qualquer dia desse, Dr. Marcelo. É verdade, Machado. Eu tenho muita esperança aí que no segundo semestre a vacinação venha em larga escala e a gente possa, até o final do ano, já ter uma vida mais normal, digamos assim. Bom, eu já estou vacinado, já estou tranquilo. Só daqui a 70 dias que eu tenho que me vacinar novamente. Lembrando a vocês que amanhã, quarta-feira, eu estaria de volta aqui para apresentar mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho